Que, 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 concorrência, bate o mano Vamos começar em sequência de final de ano, nada sério, que é espi Se solta Esquerda do pontilhão presente aí, valeu Tropinha toda presente, valeu Vamos começar em sequência de final de ano, nada sério, que é espi Calma, está voltada, não é fiquem a s Wong Calma, está voltada Calma, está voltada, não é fiquem a s Park Pagaloopas galopas 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 A trabalha dos espi additional people, o que vai poder seu xeratão Adolado seus pedaleiros, que faz o teu charatito Foi que a mostra da printia lá de trato do brisalão Foi que a mostra da printia lá de trato do brisalão Olha o seu espetal que ela quer transar Ao meu tempo, ao meu tempo ela O que você fala é mano, vou que fugacei Você é só mano, o cara que vai no estório Você tá com os cara do momento Vai, vai, FB, mete tudo e soca dentro Mete tudo e soca dentro Mete tudo e soca dentro E solta, mulher! Então toma socada do FB, vai quem vai te comer da roda? Então toma sua cara do FP, vai que vai te comer da roda É que vem vem me sorrar, é que vem vem me sorrar, é que vem vem me sorrar, diga que dia é caro É que vem vem me sorrar, é que vem vem me sorrar, diga que dia é caro Bailet don't choglin E don't choglin Bailet don't choglin Valet don't choglin Botaria aqui do fruto Botaria aqui do fruto Bailido fruto Batem Bailido fruto Botaria aqui do fruto O papo, papo foi dado Tudo abraçou o fruto A tropa, 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 a tropa Foi te espera no barrado No baile, no baile, no truque, gosto de correr perigo No baile, no baile, no truque, gosto de correr perigo No golpe, com a buceta, na coque, dois amigos No golpe, com a buceta, na coque, dois amigos É babu, babu, na tcheca, tcheca Hoje você sai do choro Leva babu, babu, na tcheca, tcheca Hoje você sai do choro Fazeria da mala, se é presente aí Mano Felipe, Mano Thiago, Mano Guinho Rapinha toda, e aí PH barbeiro Segura, vai Esse é o baile da dita É o que vem Se solta, mulher Foi no baile da dita Foi no baile da dita Ela brotou lá na dita Olha que bacana A tropa da dita vai cagando essas pirãs Soca na roca na minha buceta É setecentas por minuto e o nosso bonde quer socar Soca, 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 soca Boa puta, meu nada, meu coração é meu, ae Rapaziada, vocês pedam o presente aí, mano RN, mano JN Mano J, WF, tamo juntão Capricho, capricho, cuidadão, de amor, de amor, de amor Estudioso, abençioso, corajoso, corajoso O banheiro verdadeiro, escuteiro, sem ser, se precisa Perguntei as mortais, amor, fazia da minha beija, o meu todo Capricho, 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 cuidadão, de amor, de amor Rapaziada, bugara, presente aí, mano RN, mano FB Mano VT, tropinha toda presente aí, mano BC Gaspi, rapaziada, dita, mano negão, tá presente aí também Canaguete, tropinha toda, porra Uga, uga, uga Turquiririr canibal Uga, uga, ugaG Vamos brincar de índio, mas vem Mocinho, pra me pegar Uga, ugaG Vem a minha tribo, eu sou cacique, você é meu par E salta velho Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Tô ficando de grito, tô ficando de grito Tô ficando de grito, tô ficando de grito Era pertinho demais, mas foi crescendo, se envolvendo com os trafica Era a vida errada depois que entra no sal Cê tô parado, mas sabe de outra vida Era pertinho demais, mas foi crescendo, se envolvendo com os trafica Era a vida errada depois que entra no sal Cê tô parado, mas sabe de outra vida Vá piranha se envolvendo, talvez só rala a boca Vá rebolar no pormenor do corre Ela é sucessada, tem que ter minha namorada Mas no outro dia não lembra de nada Vá piranha se envolvendo, talvez só rala a boca Vá rebolar no pormenor do corre Ela é sucessada, tem que ter minha namorada Mas no outro dia não lembra de nada Só não pode perder o ritmo, valeu É só catucadão, catucadão, catu Toma só botada, catucada, catucada, violenta Cato, catucada, catucada, catucada Cato, catucado, catucado, catucada do Joseph Peixão, peixão, peixão Peixão, peixão, peixão Peixão, peixão, peixão Golangando a buceta Golangando a buceta Golangando a buceta Golangando a buceta No bairro do tronco pra tentar e rebolar Eu fiquei descontrolada Como estou no dia ANP sarra AEL vem me sarra IP vem me sarra Diga que dia AnP oreca, te alaguis E o batata, para a zona saw AnPourra Soca 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 confrontation 政治, ser vetado de 1 minuto atividade, 1 antibiotics Soca soca souca letra Ei, ei, a galeria do pontirão presente aí, mano, Honda Civic tá presente aí, tropinha toda, valeu Mano, Diogo da Corina, mano, CR, tropinha toda, tropa do Fantasma, porra Minha filha foi avançado, alguém foi lá dentro do carro, minha bolinha, está de sacanassa, né Você também não marche até, mas foi dentro do grupo, pronta o casamento, minha perfeita Em seguida, ela sentou futebol Em seguida, ela sentou futebol No gestorzinho, foi lindo futebol Pro profissional, nem o dente, ela usou Em seguida, ela sentou futebol Em seguida, ela sentou futebol Ai, que delícia O gestorzinho, foi lindo futebol Em seguida, ela sentou 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 futebol Só não pode cortar o beat, vem! Que elas que fazem lá presente aí, manda R.D, manda L.C, mano Silo, tropinha toda, mano VT, manda Moen, mano Dora, Mãe Spic, mano Luan, Mano Renan, tropinha toda aí porra! Chacoa, 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 cacoa, cacaa, a bote Chacoa, 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 chacoa Eu vou dançar, eu vou dançando sem você Só quando o vento e a chuva Tão pouco amor, nem dá pra ver E eu danço, danço sem você E eu danço, danço, danço E eu danço, danço sem você E eu danço, danço, danço Pode dançar, olha, pode dançar Eu vou dançar, eu vou dançar sem você E eu danço, 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 danço 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 J.J.J.P. J.J.P. J.J.P. J.J.P.